Solicito ao Sr. Secretário para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Provérbios, capítulo 20, versículo 7. Os justos andam na sua sinceridade. Bem-aventurados serão seus filhos depois dele. O Sr. Secretário fará a leitura da ata da sessão anterior. O pedido de dispensa da leitura da ata feita pelo vereador Tiago Roberto Maia de Souza está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis à dispensa da leitura da ata permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Algum vereador deseja retificar a ata da sessão anterior? Como nenhum vereador se manifestou, a mesma permanecerá conforme transcrita e será assinada pela mesa e demais vereadores presentes. O Sr. Secretário irá proceder à leitura das matérias constantes no expediente. Ofício Executivo, encaminhando resposta à indicação número 572 de 2011 e ao requerimento número 110 de 2011. De autoria do vereador Luiz Antônio Milanes, que interseção junto ao Ministério de Minas e Energia e às empresas de Furnas e Electro para maiores informações sobre o convênio 80 cidades eficientes. Coloco o referido ofício à disposição dos vereadores na Secretaria da Câmara. Comunicação... Ofício Executivo, encaminho em regime de urgência projetos de leis de subvenção, as entidades do município. O Sr. Prefeito pede que esse projeto seja transitado em regime de urgência. Os Srs. Vereadores que forem favoráveis ao pedido de urgência permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Caminho referido projeto para as comissões competentes para a próxima sessão. Comunicados... Ministério da Saúde e da Educação. Comunicando a liberação de recursos financeiros. Coloco referidos comunicados à disposição dos vereadores na Secretaria da Câmara. Convite... E-mail F. Professor Luiz Carlos Simon. Convidando para a cerimônia de formatura dia 8 do 12, às 15h30. Coloco referido convite à disposição dos vereadores na Secretaria da Câmara. Ofício... Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Comunicando a transferência de recursos ao Fundo Municipal de Assistência Social. Coloco referido ofício à disposição dos Srs. Vereadores na Secretaria da Câmara. Pareceres nº 199 e 200 de 2011. Das Comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação. E de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação. Ao projeto de lei nº 103 de 2011. Que institui a Semana Informativa de Combate à Violência e da Outras Providências. Referido o projeto de lei, encontra-se na pauta da ordem do dia da presente sessão. Pareceres nº 201 e 202 de 2011. Nas Comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação. E de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação. Ao projeto de lei nº 102 de 2011. Que altera o quadro constante no artigo 1º da Lei Municipal nº 2202 de 6 de 10 de 2009. Pertinente ao Departamento de Negócios Jurídicos. Anuncio o referido projeto para a pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de aplausos nº 137 de 2011. Vereador Cezinho e demais vereadores. Ao jovem Adriano Scheregatti, pela conquista da Copa São Paulo de Ciclismo, do ano de 2011. A referida moção estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de aplausos nº 138 de 2011. Vereadora Mauri Dulto dos Santos e demais vereadores. A Faculdade de Ciências Humanas de Aguaí, pelo desempenho alcançado no Enad. A referida moção estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Requerimento nº 119 de 2011. Vereador Luiz Antônio Milanes. Solicita ao Executivo informações sobre cadastramentos de famílias no programa Bolsa Família. O referido requerimento estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Indicação nº 816 de 2011. Vereador Zé Lázio Pereira de Oliveira. Reformas das quadras poliesportivas dos bairros Montevidéu e Benedito Mamé de Júnior. Indicação nº 817 de 2011. Vereador Zé Lázio Pereira de Oliveira. Colocação de rede de proteção no campo de futebol do bairro Jardim Primavera. Indicação nº 818 de 2011. Vereador Amauri Dutra dos Santos. Solicita a colocação de lixeiras nos quiosques do Parque Interlagos. Indicação nº 819 de 2011. Vereador Amauri Dutra dos Santos. Solicita o lançamento do Programa Municipal de Doação de Mudas de Árvores para a População. Indicação nº 820 de 2011. Amauri Dutra dos Santos. Solicita o Executivo para interceder junto ao Governo do Estado, visando o verso para a segunda etapa de asfaltamento do bairro Jardim Primavera. Indicação nº 821 de 2011. Vereador Amauri Dutra dos Santos. Solicita o Executivo interceder junto ao DAEE, no intuito de finalização da obra de canalização do Corvo Maria Júlia. Indicação nº 822 de 2011. Amauri Dutra dos Santos. Intercessão junto ao NSS. Agilização da construção do prédio em terreno doado pela Municipalidade. Indicação nº 823 de 2011. Vereador Luiz Antônio Milianês. Solicita estudos junto ao Centro Paula Souza para a implantação de novos cursos em Aguaí. Indicação nº 824 de 2011. Vereador Luiz Antônio Milianês. Solicita providências da administração junto ao Clube de Campo de Aguaí, visando a construção de calçada. Indicação nº 825 de 2011. Vereador Luiz Antônio Milianês. Solicita o Executivo intercessão junto à Secretaria de Habitação, visando a construção de casas populares com aquecedor solar. Indicação nº 826 de 2011. Vereador Amauri Dutra dos Santos. Solicita o Executivo providências com relação ao prédio abandonado na Rua Francisco Guilherme. Indicação nº 827 de 2011. Vereador Luiz Antônio Milianês. Reintere a indicação que solicita a elaboração de envio de projeto de lei que dispõe sobre o incentivo à criação de viveiros de mudas em Aguaí. Indicação nº 828 de 2011. Vereador Luiz Antônio Milianês. Reintere a indicação que solicitou envio de projeto de lei que dispõe sobre o uso, preferencialmente, de asfalto ecológico ou outro material resultante de reciclagem, de pneu, resíduo de construção civil, beneficiado, etc., para a pavimentação de vias de parcelamento de solo destinados ao uso residencial ou industrial. Indicação nº 829 de 2011. Vereador Luiz Antônio Milianês. Reintere a indicação que solicitou estudos no sentido de elaborar projeto de lei que dispõe sobre a proibição de queimadas nas práticas agrícolas do município. Indicação nº 830 de 2011. Vereador Luiz Antônio Milianês. Reintere a indicação que solicitou envio de projeto de lei que dispõe sobre a premiação e incentivo fiscal para as empresas que adotem técnicas sustentáveis, reciclagem de água, uso de energia alternativa, papel reciclado, etc. Indicação nº 831 de 2011. Vereador Luiz Antônio Milianês. Que reintere a indicação que solicitou estudos visando a elaboração de projeto de lei que dispõe sobre a concessão de uso de espaços pelos estabelecimentos privados para divulgação de ações de campanhas de educação ambiental no município. Todas as indicações serão encaminhadas ao prefeito municipal. Havendo mais matéria em pauta, algum vereador deseja fazer uso da palavra no expediente? Gostaria de solicitar para o vereador Pedro Biaso Filho, vice-presidente da mesa, que assumisse a mesa para que eu pudesse fazer alguns comentários sobre algumas indicações. Boa noite a todos, nobres colegas, edis colegas, boa noite ex-vereadores presentes aqui na Câmara, população presente, senhoras e senhores. Eu vou fazer, vou tecer alguns comentários sobre algumas indicações que eu fiz na noite de hoje. E eu gostaria de iniciar com uma moção de aplauso que está sendo feito para a Faculdade de Ciências Humanas de Aguaí, que obteve nota 4 no ENAD. Esse ENAD é feito uma avaliação a nível nacional, no qual se mensura a qualidade de ensino que está sendo lecionada numa determinada instituição, com nota de 1 a 5. E, felizmente, gostaria aqui de dar os parabéns para a dona Ellen e para toda a equipe da Faculdade do município de Aguaí, com todas as dificuldades para se instalar e para exercer esse brilhante trabalho que ela tem feito no decorrer desses anos, conseguiu atingir nota 4, uma nota de 1 a 5, uma nota 4 é significativa. Ela chega a ser superior à FEOB, que é a Fundação de Ensino Otávio Batos, do município de São João da Boa Vista, e a FAI. Então, comparativamente com o histórico dessas outras instituições que já existem há mais de 40 anos no município de São João da Boa Vista, eu acho que todos nós, vereadores, temos que aplaudir, inclusive a população. Então, não podia deixar de registrar aqui os meus parabéns para a dona Ellen com relação a essa excelente nota e esse brilhante trabalho que a faculdade vem desempenhando no município e oferecendo qualidade de ensino para os moradores. Está ok? Uma outra indicação que eu fiz também, gostaria de fazer o comentário, é com relação à colocação de lixeiras aqui no Parque Interlagos. Acredito que a grande maioria daqui já teve a oportunidade de perceber que o Parque Interlagos hoje, definitivamente, é um cantinho do céu no município de Aguaí. A população está presente, existem vários tipos de esportes sendo realizados no Parque Interlagos. O prefeito tem investido ali em esporte e lazer. E, com a reativação dos quiosques, que era um clamor da população, percebe-se uma grande quantidade de pessoas frequentando o Parque Interlagos, e percebe que não há lixeiras ali próximas aos quiosques. Então, peço aqui para o senhor prefeito municipal que estude a viabilidade de colocação das lixeiras, inclusive com a possibilidade já de colocar aquelas lixeiras adequadas às novas regras do meio ambiente, separando cada tipo de lixo, até para fazer um trabalho educacional junto à população que ali frequenta. Um comentário sobre uma outra indicação, que eu fiz também, é a importância da arborização dos municípios. A gente percebe que os municípios que têm qualidade de arborização, com certeza a população agradece e respira melhor. Então, estou pedindo aqui para o prefeito também solicitar ao departamento, devido ao departamento de meio ambiente e agricultura, a doação de mudas de árvores para a população. Para aquele morador que queira plantar uma árvore na frente da sua residência, não tenha que comprar uma árvore. Para que a prefeitura faça essa doação dessas mudas e faça essa distribuição para a população. Uma outra indicação, não vou estourar o meu tempo, que eu tenho cinco minutos. Afinal de contas, hoje é a nova eleição para o próximo presidente, mas vamos respeitar o regimento interno. Eu estou solicitando também para o Executivo interceder junto ao Governo do Estado de São Paulo, visando alavancar verbas para a segunda etapa do asfaltamento do bairro Engenheiro Mendes. Por quê? A primeira etapa, graças a Deus, está conquistada. Quem conhece a estrada Engenheiro Mendes, é aquela estrada que quando se passa na frente da APAI, termina o asfalto naquele pedaço e existe uma fatia de terras ali até onde existem algumas moradias. Esse pedaço, felizmente, graças a Deus, já está conquistado o asfalto. Porém, esse asfalto vai até o início das residências. Então, eu estou pedindo aqui para ele enviar esforços junto ao Governo do Estado de São Paulo para conseguir verbas para a segunda etapa, para levar adiante esse pedaço. A primeira etapa, felizmente, está conquistada. Estou pedindo para o senhor prefeito também, para ele interceder também junto ao Governo do Estado de São Paulo para terminar a obra de canalização do córrego Maria Júlia. Por quê? Muitas pessoas falam, olha, mas foi feito várias coisas lá, mas, felizmente, o cheiro não foi eliminado. O cheiro não foi eliminado ainda, mas será com essa última etapa, porque era necessário fazer a primeira e a segunda etapa para a terceira ser a eliminação do cheiro. Não tinha como ser ao contrário. Era necessária a canalização da água e, agora sim, a regularização da parte do esgoto, separando água e esgoto. Então, estou pedindo para ele aqui, em definitivo, terminar, que é um clamor também dos moradores do bairro Montevidéu, que estão felizes até então com o que foi feito, mas que ainda reclamam, porque realmente o cheiro lá é de arrepiar. Mas eu tenho convicção de que essa última parte acontecerá. Tem uma outra indicação também, que eu estou pedindo para ele interceder junto à agência do INSS. Porque a Prefeitura Municipal doou, já cedeu esse terreno para o INSS, para que o INSS instale uma agência aqui no município de Aguaí. Esse terreno, ele está nas costas de onde está a biblioteca hoje. Então, é um terreno com espaço físico significativo, e eu tenho certeza que dá para construir uma agência ali excelente. Porém, já faz um ano que esse terreno foi doado, que era uma necessidade que o INSS exigia, para que ele trouxesse uma agência do INSS para o município. Porém, até hoje parece que está meio esquecido. Então, estou pedindo aqui para o prefeito, para que ele cobre do INSS a agilização, uma vez que a solicitação do INSS, era que a Prefeitura entrasse com uma parte, a doação do terreno. A Prefeitura fez a sua parte. Agora, acaba o INSS fazer a parte deles. Então, é mais um benefício para a cidade. E eu estou pedindo também, para finalizar, é a última indicação na noite de hoje, que ele tome providências com relação a esse prédio. aqui na rua Francisco Guilherme, eu não vou saber a altura de que número, duas quadras antes da Santa Casa. É um prédio que iniciou-se a obra, tenho convicção de que existe uns 40 condôminos ali, que são proprietários desse prédio. Porém, esse prédio foi feito toda a base dele, levantou-se o primeiro e o segundo, de estar lá o esqueleto abandonado há uma década, há uma década, no qual não existe nenhuma notícia com relação a que caminho que vai ser dado para esses condôminos, até porque eu acredito piamente que existe dívida ativa desse prédio junto à Prefeitura, porque se está abandonado, eu creio que não está sendo recolhido dos tributos devidos, o IPTU, para a Prefeitura do município. Então, diante da reclamação dos moradores ao redor daquele prédio, que poderia ser um morador comum, qualquer um de nós poderíamos estar lá do lado, realmente perturba. Por quê? Tem moradores não autorizados se abrigando lá, e também acaba sendo foco de dengue. Eu já pedi para a vigilância sanitária passar lá por duas ou três vezes, porque realmente é mosquito, é foco de dengue, de uma coisa que está abandonada. Então, é preciso que o poder público faça alguma coisa, porque os moradores que rodeiam esse prédio já procuraram polícia militar, já procuraram até a promotoria, mas, infelizmente, a promotoria não pode fazer nada, até porque o cara que está lá morando não está machucando ninguém, mas está fazendo as suas necessidades fisiológicas a céu aberto, gente. Entendeu? Então, é inadmissível isso. Então, eu estou pedindo para o prefeito aqui que estude a situação, que encaminhe esse caso para o departamento jurídico da Prefeitura, para que a Prefeitura avalie o que pode ser feito. Quanto que existe? Existe dívida ativa? Que valor que é? E até quando essa situação vai perdurar? Se os condôminos que têm os seus direitos adquiridos, porque pagaram, acredito piamente, que pagaram mensalidades para chegar até onde chegou. Mas e aí? Quem é o responsável pela obra? Quem é a empreiteira? Como é que vai ficar isso? Então, eu acredito que a Prefeitura tem que tomar uma atitude com relação a esse assunto, Para isso, o jurídico da Prefeitura vai analisar aí a viabilidade e o que tem que ser feito com relação a esse assunto. Está ok? Obrigado. Voltando à palavra, presidente. Mais nenhum vereador deseja fazer uso da palavra? Como não há vereadores inscritos para fazer uso da palavra durante o expediente, eu vou suspender a sessão por alguns minutos para que a gente possa ir para a parte 2 da sessão, que é a ordem do dia e, posteriormente, a votação para a nova mesa diretora. Obrigado. 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 Vamos nessa? Tem. Daremos início na ordem do dia. O senhor secretário fará a leitura da mastéria constante na ordem do dia. Ordem do dia, moção de aplausos, número 136 de 2011, vereadora Adalberto Facina e demais vereadores, Associação Atlética Ponte Preta pela Conquista ao Acesso ao Campeonato Brasileiro de 2012. A moção de aplausos, número 136 de 2011, está em discussão. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 118 de 2011, vereador Tiago Roberto Maes de Souza e outros, solicitando ao prefeito municipal cobras das atas de licitações. O requerimento número 118 de 2011, está em discussão. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 100 de 2011, do Executivo. Crie em Aguaio o evento de cidadania hoje e dá outras providências. Projeto de lei número 100 de 2011, está em discussão. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Daremos início para a eleição dos membros da mesa diretora para o exercício de 2012. Em conformidade com o regimento interno, em seu artigo 9º, a eleição para a renovação da mesa deve decorrer na primeira sessão ordinária do mês de dezembro, considerando-se automaticamente empossados os eleitos em 1º de janeiro do ano subsequente. Os candidatos concorrerão individualmente à eleição da mesa diretora. Todos fizeram o registro da candidatura em tempo hábil na Secretaria da Câmara, que era até as 16 horas da data de hoje. A eleição farcear em votações individuais para cada cargo a ser ocupado, através de sorteio dos nomes dos vereadores, os quais, um a um, ao serem chamados, pronunciarão o nome do votado na tribuna. Como não houve inscrição para o cargo de secretário da mesa, em conformidade com o parágrafo 6º do artigo 11 do regimento interno, assumirá o cargo de secretário, o vereador mais votado nas últimas eleições e na sua respectiva sequência, se assim o primeiro desistir. Serão considerados eleitos os candidatos que obtiverem a maioria simples dos votos. Em caso de empate, haverá uma segunda votação entre os candidatos que obtiverem igual número de votos e, se persistir o empate, será considerado eleito o mais votado nas eleições municipais entre os empatantes ou, em último lugar, o mais idoso, caso esse empate permanecer o mais idoso. Daremos início à eleição, em primeiro lugar, para o cargo de presidente e depois para vice-presidente. Para presidente dessa Casa de Leis, no exercício de 2012, se inscreveram os vereadores Pedro Biaso Filho, Sérgio Luiz de Alcântara Martucci e Luiz Antônio Milanês. Pois não, senhor vereador. Senhor presidente, demais vereadores, senhoras e senhores aqui presentes, boa noite. Senhor presidente, eu gostaria de pedir a minha desistência de candidato à presidência dessa mesa. De acordo com o artigo 11, parágrafo 2º, o vereador pode desistir de concorrer às eleições antes do início da votação. O senhor está certo disso? Ok, pedido acatado. Sendo assim, concorrerão ao cargo de presidente para exercício de 2012, os vereadores Pedro Biaso Filho e Luiz Antônio Milanês. Daremos início à votação. Eu só gostaria de fazer uma observação que houve um projeto de lei mudando a forma da votação nessa Casa de Leis. A votação, nos anos anteriores, era feita em chamada por ordem alfabética. Chamava-se os vereadores, de acordo com o seu nome, em ordem alfabética. O vereador Zé Lázaro apresentou um projeto no último ano, um projeto que foi aprovado por unanimidade aqui nessa Casa de Leis, mudando a forma de se escolher o primeiro vereador que vai exercer o voto. No entanto, essa nova forma é feita através de sorteio. Então, a Rose está ali com os papéis, no qual cada vereador vai sortear um papel, e de acordo com o nome que estiver constando nesse papel, é o vereador que vai ser chamado para exercer o seu direito de voto e escolher o seu candidato a presidente. O vereador Dr. Adalberto fará o primeiro voto. Para o presidente dessa Casa, no exercício de 2012. Boa noite a todos. O meu voto para presidente da Câmara é para o vereador Pedro Biaso Filho. Em segundo lugar, o vereador Tiago Roberto Maia de Souza. Boa noite a todos. Pedro Biaso Filho. Vereador José Lázaro Pereira de Oliveira. Senhores, boa noite. O meu voto para presidente é para o Pedro Biaso Filho. O meu voto para presidente da Câmara é para o Pedro Biaso Filho. Meu voto para presidente é para o vereador Luiz Antônio Milanese. O vereador é Pedro Biaso Filho. Meu voto é Pedro Biaso Filho. O vereador é Luiz Carlos Landívar. Boa noite a todos. Meu voto para presidente é para Luiz Antônio Milanese. Para fazer o seu voto, vereador Luiz Antônio Milanese. Meu voto para presidente desta Casa de Leis, para mim mesmo, Luiz Antônio Milanese. O próximo voto é do vereador Paulo César Gandolfi Anon. Boa noite. Meu voto para presidente é para Luiz Antônio Milanese. Seu voto, vereador Sérgio Luiz de Alcântara Mertouzi. Meu voto é para Pedro Biaso Filho. Daremos início na eleição para o vice-presidente da mesa, para o exercício de 2012. Inscreveram-se para o cargo de vice-presidente da mesa os vereadores José Lázaro Pereira de Oliveira, Tiago Roberto Maia de Souza e Amaury Dutra dos Santos. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Com a palavra o vereador Tiago Maia de Souza. Senhor presidente, eu gostaria de retirar meu nome para vice-presidente. Bom, exemplo do que aconteceu, já na data de hoje, de acordo com o que preceitua no artigo 11, parágrafo 2, é permitido que o vereador retire o registro da sua candidatura minutos antes do início. Sendo assim, senhor vereador, senhor vereador, o senhor está certo disso? Ok, pedido acatado. Sendo assim, concorrerão para os cargos de vice-presidente da mesa, para o exercício de 2012, os vereadores José Lázaro Pereira de Oliveira e Amaury Dutra dos Santos. Daremos início à votação. Para exercer seu primeiro voto, vereador Luiz Carlos Landiva. Meu voto para vice-presidente, Amaury Dutra dos Santos. Vereador Pedro Bias Filho irá exercer seu voto para o cargo de vice-presidente. José Lázaro Pereira de Oliveira. Quem vai votar? O vereador José Lázaro Pereira de Oliveira. Para vice-presidente, eu voto no José Lázaro Pereira de Oliveira. Vereador Pedro Bias Filho irá exercer seu voto para o cargo de vice-presidente da mesa, para o cargo de vice-presidente da mesa, para o cargo de vice-presidente da mesa. Vereador, doutor Adalberto, pode fazer seu voto. Meu voto para vice-presidente e para o vereador José Lázaro de Oliveira. Seu voto, vereador Luiz Antônio Milanese. Meu voto para presidente, Amaury Dutra dos Santos. Para vice-presidente. Aliás, volta a ser vice de novo. Amaury Dutra dos Santos para vice-presidente. Vereador Paulo César Gandô Fianon, pode fazer o seu voto. Meu voto para vice-presidente, Amaury Dutra dos Santos. Próximo a votar é o vereador Tiago Roberto Maia de Souza. Senhor presidente, eu estou me abstendo do meu voto. Só um minuto, por gentileza. Senhor vereador, não existe, não existe nada. Regimentalmente, que possa o vereador se abster de fazer o uso do seu voto. Amaury Dutra dos Santos. Próximo a votar é o vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci. Meu voto para vice-presidente, Amaury Dutra dos Santos. Meu voto para vice-presidente, para mim mesmo, vereadora Amaury Dutra dos Santos. Antes de anunciar o resultado, que já é possível tê-lo com a contagem, eu gostaria de fazer um comunicado, que como não houve candidatos para o cargo de secretário, conforme preceitua o parágrafo 6º do artigo 11 do regimento interno, esse artigo, como não houve inscritos para o cargo de secretário, ele presume que o cargo de secretário será exercido pelo vereador mais votado. Sendo assim, eu gostaria que o vereador Adalberto Fascinas se pronunciasse com relação à aceitação ou não do cargo para secretário da mesa diretora para o exercício de 2012. Eu quero dizer a esta casa que eu aceito com muita honra o cargo de secretário. Muito obrigado. Escolhido por unanimidade. Sendo assim, agora é possível proclamar o resultado como um todo da mesa diretora que irá administrar os trabalhos dessa casa de leis no exercício de 2012. Inicialmente, para o cargo de presidente dessa casa de leis, no exercício de 2012, foi eleito o vereador Pedro Biaso Filho, com 5 votos, e o vereador Luiz Antônio Milanês, com 4 votos. Para o cargo de vice-presidente dessa casa de leis, no exercício de 2012, foi eleito para o cargo de vice-presidente o vereador Amaury Dutra dos Santos, com 6 votos, e o vereador José Lázaro Pereira de Oliveira, com 3 votos em segundo lugar. E, para o secretário dessa casa de leis, que irá secretariar os trabalhos, o vereador doutor Adalberto Fascina. A mesa diretora da Câmara Municipal de Aguaí para o ano de 2012, ficou assim constituída e legalmente empossada a partir de 1º de janeiro de 2012. Presidente, vereador Pedro Biaso Filho, vice-presidente, vereadora Amaury Dutra dos Santos, e secretário, vereadora Adalberto Fascina. Obrigado. 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 Sendo assim, os documentos validados por todos os vereadores, pela população presente e finalizada a eleição para a mesa diretora, para o exercício de 2012, eu vou passar para a parte final da sessão, que é para as explicações pessoais. Algum vereador deseja fazer o uso da palavra? Com a palavra, o vereador Luiz Antônio Milanês. Senhor presidente, Maurício Dutra dos Santos, senhores vereadores que compõem a igreja à mesa, senhores vereadores, senhoras, senhores aqui presentes, Eu vim no Zé da Tribuna, nesse momento, para dizer que a democracia é o bem da nossa nação. E a democracia corintiana nasceu com o doutor Sócrates. Ele revolucionou o esporte brasileiro. Haja vista que, hoje, em todos os jornais do mundo, falou-se do doutor Sócrates. Foi um baluarte, também, nas diretas já, para a Presidente da República. Eu conheci o Sócrates, por isso estou falando alguma coisa dele. E tenho certeza de que cada um dos senhores e senhoras aqui gostaria de falar também. Quis Deus que, ao amanhecer deste domingo, o doutor Sócrates foi morar para outro lado do mundo. Nos deixando, e deixando também, toda a nação corintiana. Não podendo ver o seu timão de coração ser pentacampeão brasileiro. Nesse momento, eu queria agradecer tudo o que fizeste para democratizar o futebol e também o nosso Brasil. Vá com Deus, fica com Deus e fica, doutor Sócrates, no coração de toda a torcida corintiana. E queria parabenizar também o Bill Biasso, que, a partir do ano que vem, democraticamente, venceu as eleições aqui e agora. E também o nosso vice, o vice do Bill, que é o Amaury, para o ano que vem. Então, como foi uma eleição democrática, eu tenho certeza que o Bill e o Amaury vão, e o doutor Adalberto, como ad hoc, secretário ad hoc, vai levar o último ano da nossa administração aqui na Câmara Municipal. Isso é uma democracia, viva a democracia e viva o Brasil. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Com a palavra, o vereador Pedro Biasso Filho. Boa noite a todos. Eu só queria agradecer a todos os vereadores a confiança que foi depositado na minha pessoa para ser o presidente da Câmara o ano que vem. Muito obrigado a todos. Com a palavra, o vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci. Eu sei que, às vezes, muitos perguntam, né, o porquê de certas coisas que acontecem. Mas, às vezes, nem todos sabem o que se passa, mas é fácil de se julgar o que está acontecendo ou deixando de acontecer. Existe até uma frase que diz que a luta pela vida nem sempre é vantajosa aos fortes e nem aos espertos. Mais cedo ou mais tarde, quem cativa a vitória é aquele que crê plenamente. Nós conseguiremos. Eu gostaria, sim, de parabenizar a mesa para o próximo ano, o vereador Pedro Biasso Filho, no qual teve o meu voto. Com muita honra, Bill, porque eu acho que você é merecedor, sim, dessa presidência. Parabenizar o vereador Mauri e parabenizar o novo secretário, o doutor Adalberto Fascina. Parabéns e sucesso a todos vocês. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Adalberto Fascina. Boa noite a todos. Eu quero dizer que acompanho a política de Aguaí durante décadas, está certo? Então, eu posso dizer com absoluta segurança que essa legislatura de quatro anos, que encerra praticamente o terceiro ano agora, é uma legislatura composta por pessoas idôneas, pessoas honestas, pessoas que mereceram estar sentados nessas cadeiras. E no dia de hoje, temos aí um processo absolutamente democrático, excluindo o meu, que foi por obrigatoriedade. Mas nós tivemos aí a eleição do presidente, do vice-presidente, são pessoas que mereceram, está certo, esses votos. E tivemos aqueles que perderam, mas nenhum deles deixa de merecer a nossa admiração, está certo? E o nosso respeito, porque são pessoas que chegaram aqui através do voto, está certo? Merecedores da confiança de certa parte da população. Então, nesta noite, eu quero desejar à mesa, principalmente, é lógico, ao presidente, ao vice-presidente, que tenha uma gestão muito pacífica, muito prolífica também, está certo? Para o próximo ano, e conduza com muita sabedoria e com a bênção de Deus todos os trabalhos dessa casa, visando exclusivamente beneficiar a nossa população. Mas nunca deixando também de ser aquilo que nós sempre fizemos, está certo? Um acompanhador das leis, um fiscalizador dos atos executivos, está certo? Por isso que nós somos eleitos. Então, está de parabéns todos os vereadores dessa casa, está certo? E nós temos aqui vereadores que eu sei que não gosto de falar, mas seriam pessoas também que teriam plenas condições de ocupar a presidência dessa casa, porque são pessoas nobres e pessoas merecedoras da confiança dessa população. Então, parabéns a todos e vamos em frente para mais um ano de Câmara de Aguaí. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Antes de encerrar a sessão, eu gostaria aqui também de deixar o meu agradecimento ao vereador Luiz Antônio Milanês, a Luiz Carlos Landiva, ao vereador Paulo César Gandolfi Anon, ao vereador Tiago Roberto Maia de Souza, e ao vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, que atribuíram seu voto à minha pessoa. Meu agradecimento pela confiança, pela credibilidade que minha pessoa tem junto a vocês. Gostaria também de parabenizar o futuro presidente dessa casa, afinal de contas nós já estamos no final do ano, o vereador Pedro Bias Filho Bil, te desejar toda boa sorte, todo sucesso possível, e esclarecer que ser presidente dessa casa é muita responsabilidade. É importante falar que o presidente dessa casa não recebe nenhuma remuneração para arcar com toda a responsabilidade que ele acaba arcando. Ele acaba sendo um funcionário da Câmara também. Por quê? Ela é responsável pela administração de pessoal, pela administração do prédio, pela condução dos trabalhos, pela organização, pela ordem e pelo respeito no recinto. Nesse ano nós tivemos aqui debates calorosos. Acredito piamente que no exercício de 2012 vamos continuar tendo debates calorosos, mas debates calorosos que têm um objetivo comum. O bem-estar da população, a melhoria do município, a evolução dessa cidade e o desenvolvimento dessa cidade. Então, é importante também frisar que, e agradecer também ao vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, que também registrou o seu nome e acabou desistindo, mas registrar aí a dignidade e a vontade de ser presidente dessa casa de leis, ao vereador Luiz Antônio Milanês também, que teve quatro votos, que também seriam merecedores, e eu tenho certeza que teria competência técnica suficiente para conduzir os trabalhos dessa casa de leis dentro do limite da normalidade e do regimento interno. Então, parabéns aí a todos. Sucesso para o exercício de 2012. E antes de finalizar, eu gostaria só de comunicar, ter um convite aqui do Coral Municipal de Aguaí, e o Ponto de Cultura tem a honra de convidá-lo para o concerto de Natal de 2011. Festa de 10 anos do Coral Municipal de Aguaí. No dia 15 de dezembro, daqui 10 dias, no dia 15 de dezembro, às 20 horas, aqui na Câmara Municipal. Então, senhores vereadores, população, ouvintes da internet, estão convidados a comparecer aqui. Não havendo mais nada a ser tratado, eu encerro a presente sessão, agradeço o comparecimento de todos e convoco-os para a próxima sessão.